My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza E a magista completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para Me My Little Pony A amizade é mágica